Música Jorge Palma reúne-se com o trio de jazz de l'Olé para celebrar o Dia Mundial da Música reinventando grandes canções de compositores e intérpretes. Música Este concerto integra-se no ciclo O Longe é Aqui e desafia músicos e projetos da região a apresentar concertos inéditos ao lado de reconhecidos nomes do panorama musical português. Composto por João Pedro Coelho no piano, António Quintino no contrabaixo e João Pereira na bateria, o trio de jazz estreou-se em julho de 2016 e foi constituído no âmbito de uma iniciativa lançada pela Câmara Municipal de L'Olé. Surgiu um concurso por parte da Câmara de L'Olé em que abriu o concurso para que trios de jazz, esta formação piano, bateria e contrabaixo, para que trios de jazz se apresentassem para garantir o lugar como trio de jazz de L'Olé. E entretanto nós ganhámos esse concurso e pronto, e o Mário Lajinha, que foi o mentor desta ideia, tem-nos apadrinhado em relação a qual é que deve ser a direção do trio. Nós os três já conhecíamos parte da obra do Jorge Palma, que nós ouvimos praticamente desde que nascemos, e no fundo nós já conhecíamos algumas canções dele e depois quando começaram os ensaios, na verdade o Jorge já tinha feito uma seleção das músicas que tinha pensado, nós também mandámos algumas antes das que gostávamos de tocar das dele e de outras ligadas ao tal tema da liberdade. Agora temos que nos deixar tocar. Queremos voltar a tocar com o Jorge, queremos voltar a tocar com a Mónica Salmazo, que foi uma cantora muito especial também, com quem tocámos no ano passado. Temos algumas ideias também que se calhar não vale a pena ainda divulgar, ainda são muito só ideias. Mas o importante é que temos algumas ideias e se tudo correr bem vão acontecer coisas no futuro. Jorge Palma dispensa apresentações. Com mais de 40 anos de carreira, é um nome incontornável do panorama musical português. Desde os anos 70 que esgota salas por todo o país, desde as mais emblemáticas até aos palcos mais intimistas. compositor, poeta, intérprete e pianista, o percurso de vida de Jorge Palma observa-se sempre a par da música. Foi um convite muito simpático para juntar estas canções, fazê-las mais jazzísticas e curtimos imenso. Agora vou ter um bocado mais de disponibilidade para escrever umas canções. E ver se as gravo ainda, tipo, em novembro, dezembro. Canções novas, a ver o que é que sai. Pois é, para mim, eu não me imagino sem música. Tem sido, desde sempre, uma companhia preciosa. E a prática da música são coisas que me fazem muito bem. Fazem bem a todos. Quem se sentou na plateia do cineteatro não ficou indiferente ao que viu e ouviu. Sou fã do Jorge Palma, já ouço o Jorge Palma há muito tempo. Também já tenho vindo ver concertos organizados para a Câmara de Olé, que junta músicos locais com músicos mais nacionais. E achei que, em particular, isto correu muito bem. Achei que o trio de jazz de Olé esteve muito bem. Eu gostei neste registro daquela disputa de pianos que houve agora mais para o final. Achei que foi super interessante. E como não estava à espera deste registro com o trio, acho que foi o momento mais alto para mim. Por fim, para fechar este programa cultural dedicado ao Dia Mundial da Música, a cantora Cristina Branco faz a estreia nacional em Olé do seu novo disco Eva no palco do Cineteatro Loutano. Aplausos. 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 Aplausos.